Vamos lá para a sala de prêmio, faz o pôr. Vamos lá para a sala de prêmio, faz o pôr. Vamos lá para a sala de prêmio, faz o pôr. Vamos lá para a sala de prêmio, faz o pôr. Vamos lá para a sala de prêmio, faz o pôr. Vamos lá para a escola de prêmio, faz o pôr. A final é Fuguinho versus Felipe e Vitor Isso ai Ana Franco trabalha bem essa bola de segundos Sabe o cabo da zona diferencial né Deixa eu ir pra cá, valeu Não, ta no último, vai ficar salvo na palavra do Pupim Manda um abraço pro Junho da Arena 20-027 Ele é seu fã, valeu meu, um abraço pro Junho Vamos junto A bola sobe, vai passar de braço É Eric nela Lá vai Samir na palma Caraca que isso que me fez Nossa senhora Lá vai o Samir Pelo amor de Deus Essa levantada de chapa do Eric pela final dia 7 e 6 é o João 7 e 6 é o João Puxa levanta muito chapa Rapaz Puxa levanta chapa demais Cadu amanhã tem que arrumar um outro placar né Precisa hein, pra deixar com a gente né Nota Olha o saco ali do Samir Nossa senhora Devolveu hein Se tiver alguém aí no evento Se por favor puder retirar o lixo Aqui no cabelo da cara Olha só que defesa sensacional Então porrada lá de agora longa Bela defesa do Saminho Levanta de onda Olha ali agora O Saminho botou pra baixo Sensacional Sensacional o game A manzutinha alta ali Olha o saque Ele vai acima do Caul Levanta Caul Porrada de mim Vai passar o jeito que dá o Saminho Vem passar ali agora Ele mandou acelerar não Agora é o Caul Levanta de mim Caul Levanta diagonal longa Bela defesa Pega mais Pega o Caul Joga o gol Pega o ponto Vai voltar pra onde você ir? Não, não Só pra ele passar Olha o saco Olha o saco ali pra cima 8x8 o game Pega bem Érica Boa garota Boa garota Érica ali agora sensacional Pode rolar Pega o gol Cortar Sol Érica Ouro Aperte Galera, só um aviso pra vocês, esse show, quem quiser adquirir a suba do show do milhão, tem aqui, tá? A gente sempre carrega aquele material, aquela suba diferenciada do show do milhão. Eu, inclusive, tenho várias. Suba do show do milhão diferenciadíssimo. O show vai acabar lá, então quem tiver interesse, só chegar pra perto e quer adquirir aquele material de qualidade show do milhão, lá de Copacabana. Olha só, uma das primeiras redes ali no Rio de Janeiro de futebol, uma rede que deu origem, mas isso é o que a gente vive hoje dentro da modalidade, fechou? E pra quem quiser também, aquele pregame, o primeiro suplemento desenvolvido pra jogar futebol, é Cavalo e Paulo. Amanhã, o VK foi esse aqui, fechou? É aquele pozinho que você misturou na árvore, toma pra jogar futebol, aumenta a concentração, a capacidade de reação. A gente vai dançar. Primeiro suplemento na história do suporte. Então, pro jogo, Cavalo e Paulo. A Pedrinho e Jace contra Luísa e ele coloca. Padra 2. Próximo jogo na quadra 2. Depois desse, o Júlio e o Júlio contra Carlito e o Júlio. O Júlio contra o Júlio, o Júlio contra o Júlio, o Júlio contra o Júlio. O Júlio contra o Júlio, o Júlio contra o Júlio. É o León. Olha o León, saque forçado. Ali pra cima do Eric. De segunda foi saber, não deu certo. Agora sim, vem naquela que ele gosta. É no chá que é ataque. Rapaz, ele é indecente no chá que é ataque. O Eric não é nem o valeu vantagem. 13, 0 é o game. 13, 10. É misto agora, quem vai jogar é ele. Que furada, né, amor? Que te cura aqui, né? Calou, danado. Fiquei sozinho, carreira só. Se não for mais mais, quiser chegar pra trocar uma ideia que a minha patroa dele, ela é simpática. Já se ele, já se. Travada de meio. Lá vai o Eric. Vai passar e eu saio do jeito que der. Que bom pra isso. Pedrinho e Jacielo, vai começar o jogo lá no risco agora. Olha a bola levantada. Lá vem o Eric. Gostinhos, barulha gente. O João estava de olho, estava de perto. Aí na moral da U, você não errou nem uma vez. Não, tô falando sério. Não errou nem uma vez no campeonato. É umas três vezes mais. O jogo aqui tá 11 e 13, galera. Olha o saco ali, mano, o calento do Eric. Segura, tentou a Paraguai, mas esse Paraguai não presteu. Vou ver agora. É o Leal, que furada na pátala. Dois e três e tem uma planta em flecha. Enquanto existir babu, existirá a flecha. Gigi. É saca ali pra cima, hein? É o Cintia, sentadinha. Três e três e o Eric. Três e três e o Eric, galera. Que jogo, hein? Dezessem, dois, dois garotos. Saca ali pra cima do Eric, vai no calote, sabe? Coloca pra cima, Eric. Nossa Senhora. Tiago na oculta, embaçada. Quatorze e três no jogo. Vixe, é legal. Três e três, vamos lá, senhor, Eric. Quatorze e três. Vai fazer o saco. O peito do calô. Dezota de chata, ela passou. Sabe, amigo. Vai fazer o saco aqui, ó. É, mais um. Vai lá dentro, essa passou. Mais uma chance. Quem vem agora, Leon? Leon, Leon. Sensacional, absurdo, agora. Vai fazer alguma coisa, atleta de noite. Quatorze e quatorze. Sensacional. Valente, puta, de terceiro lugar. Pegou o Felipe. Levantou o Samirão, vem o Felipe. Puta! Sensacional o Felipe ali agora. Quatorze e quatorze, se acolhe para cima. Levantou o Balcão, eeeey! 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 Vem o gole, cabezinha. Quinze e quince, foi mal, foi mal. Vem o gole. Lumpir, lumpir. Tá zoando, tá zoando o Samirão, tá bom, ó. Vem o time, vem o time. Vem o saco. Vou ficar o meu parceiro para o seu primeiro. Na guarda e ele já pegou o Eric. Que defesa sensacional. Vem o calô. Na paralelo. Sensacional. Vem o saco. Vem o saco. Vem o saco. Vem o gole. Vem o gole. Vem o gole. Vem o saco. Vem o gole. Vem o saco. Vem o saco. Japa do iPhone tá na área, é, é só empresário de grande peça nessa mata. Olha só o agotado, convém né, que a Ui porrada é meio sabe, tá lá. Mais uma de chapa, passei de segunda. Lá vem o legal! Olha só o que aconteceu agora, hein? 17 e 16! 17 e 16! 17 e 16, momentos finais. Atenção que levanta o estilo. Levantou, pra fechar, pra salvar! 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tem um empresário de grande porte que tem aqui hoje, tem que trazer a palma do Marçal, pra fazer um evento aí, meu. É só empresários de grande chapa, mais fones, outros portes. Didio tá na área aí também, diz que balas, esquece. Aí ganha dinheiro. Vai trabalhar, hein. Vão tirar, mas o dinheiro é parado. O pessoal falou que tudo que tinha pra trabalhar, cê levou a guardiça e teve energia. Ele toma ou não toma japa? Ele toma ou não toma japa? De nada, só economiza. E há demais a empresa... Não é que a gente já não cria o dinheiro que tinha lá. Não, não é não... Então, pulегrava a importa. Existe um mês para voltar com o espaço do filhoico, tem uma mulher, e o baileiro que vai ficar com isso. Qualquer um rolê a sua boca deve ser para fazer mais, então, devolvendo com isso. Mas eu, acho assim, agora para fazer maisIE centre, antes여�. Tá, are you next? Aí é quando eu pergunto, estudou o senho do dinheiro? Não estudou? No Brasil teram compras, só de casa não faz milhares. A Valor, a região é a última. A Valor, 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 Valor. A Valor, Valor, Calvo. O Kazé vai tomar uma áudio no莊 de festa, por exemplo. O Kazé. Ela fez um áudio no莊 de festa e a eternal. Vamos lá, o Kazé, o final de festa. Agora é o seguinte, é mais um desafio, só pegou a sua ex-1, valendo uma capinha daquela que você pode tacar no chão de Luzardo. E aí, aumenta pra mim esse som aí dentro da minha voz aí. A capinha do capa e pônei? Capinha? Capa e pônei. A capinha da Xônia. A capinha da Xônia. A capinha da Xônia. Porque ele é exclusivo da Xônia, não sabe? É, é, é. Família, família, aumenta pra mim a minha voz aí. A minha voz, tá no máximo? Tá no máximo? É, é. A gente já botei um tempo. Mas você não tem um desafio não. Peraí, peraí. Você disse que você fez isso. A gente já deu de um copo. Aí que eu faço. É, não conhecem isso? A minha voz tá muito bem. 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 Não tem carro. Tchau. Não tem carro. Eu tô fale. A minha voz tá muito bem. Eu tô fazendonap... O santo social.